Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos chiquito Romero, para todos vocês Vamos chiquito Romero, vamos chiquito Si Para todos vocês Chorao brasileiro Temos cinco mundiais Chorao Cocaína 7 7 Caca 7 Temos cinco mundiais Vamos por favor Por favor Argentina vamos Vamos camarada Gol Vamos Argentina Para todos vocês Vamos Argentina Vamos Argentina Carajo viejo nomás Vamos Argentina Vamos Argentina carajo viejo nomás Vamos Argentina carajo viejo nomás Programmet presentes Unibet Sportsbetting på mobilen Unibet Vamos Argentina Um Vamos Argentina Um Vamos Argentina